Boa tarde, gente. Hoje eu vou entrevistar esse cara que é muito famoso, que é o Crack Neto. Neto, a primeira pergunta que eu tenho pra você. Você visitou muito a fazendinha em Campinas? Fala a verdade. Grande fazendinha em Campinas. Um baita do lugar. Frequentei muito e sempre dei na abuela e sempre falei a verdade. E isso. E eu vou passar a live inteira aqui falando com você sem olhar certo na câmera. Eu vou ficar olhando aqui que é pra deixar todo mundo nervoso. Exato, exato, exato. Outra pergunta que eu tenho pra você é uma pergunta direta que eu tenho pra você. Você prefere ficar em quarentena com seus filhos todos causando as suas lives ou pagando pensão pra vocês? O adicto de passar eu sou grato pra caramba por ter meus filhos. E isso aqui é verdade. Então passar as quarentenas, que não são quarenta dias. Guilherme, Léo. Os quarentenas não são quarenta dias. E aí depois eu sou burro. Ou é quarenta ou não é. Não pode ser quarenta e um. Nem trinta e nove. O que vem depois do quarenta e um? Quarenta e dois. Outra pergunta que eu tenho pra você. Você pensa em morar fora do país? De repente ir pra Orlando ou outro lugar? Você tem esse objetivo? Isso. Vou embora pra Orlando. Baita do lugar. Tem um monte de brasileiro, um monte de amigo lá. Que eu tenho minhas lojas que vêm de coxinha em Orlando. E esse aqui é verdade. Por quê? Porque eu adoro Texas. Um baita do lugar com a Califórnia. E esse aqui é verdade. Vou ficar lá nos outlets. Nos parques. Muito obrigado. Essa conversa foi com o Neto. É o grande colega que eu fiz. E um grande abraço a todos vocês.